Olá, eu sou a Marci. Se você está considerando fazer um curso técnico de enfermagem, é importante conhecer as disciplinas que fazem parte da formação técnica e prática para atuar como um profissional de enfermagem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais disciplinas do curso técnico de enfermagem e como elas são aplicadas na prática. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos sobre esse assunto. Deixe nos comentários qual é a sua maior dúvida sobre as disciplinas do curso técnico de enfermagem e como elas são aplicadas na prática. Isso me ajuda a entender melhor quais são as suas dúvidas e assim eu consigo trazer conteúdos mais completos para você. O curso técnico de enfermagem é uma formação técnica e prática que prepara o aluno para atuar na área da saúde, prestando assistência direta ao paciente e colaborando com a equipe multidisciplinar em instituições de saúde como hospitais, clínicas e postos de saúde. Para isso, é necessário conhecer as disciplinas que compõem o curso e como elas são aplicadas na prática. Disciplinas do curso técnico de enfermagem Entre as principais disciplinas do curso técnico de enfermagem estão Anatomia e fisiologia humana A disciplina de anatomia e fisiologia humana é fundamental para o curso técnico de enfermagem porque oferece a base para o entendimento do funcionamento do corpo humano e dos sistemas que o compõem. Microbiologia e parasitologia Essa disciplina aborda o estudo de micro-organismos e dos parasitas que podem causar doenças do ser humano Além de ensinar técnicas para prevenção e controle de infecções Farmacologia A disciplina de farmacologia é fundamental para o curso técnico de enfermagem porque ensina sobre os medicamentos e sua aplicação na terapêutica Além de abordar os cuidados necessários na administração e armazenamento Enfermagem em clínica médica, pediátrica e obstétrica As disciplinas de enfermagem em clínica médica, pediátrica e obstétrica são voltadas para o atendimento a pacientes em diferentes áreas de saúde como adultos, crianças e gestantes Enfermagem em UTI e emergência As disciplinas de enfermagem em UTI e emergência abordam os cuidados necessários para paciente em estado crítico ensinando técnicas de monitoramento, suporte e reanimação Aplicação prática das disciplinas As disciplinas do curso técnico de enfermagem são aplicadas na prática por meio de estágios, supervisionados e atividades práticas em laboratórios e instituições de saúde Essas atividades permitem ao aluno vivenciar na prática o que foi aprendido em sala de aula preparando para a atuação profissional na área da saúde Como podemos ver, as disciplinas do curso técnico de enfermagem são fundamentais para a formação técnica e prática de um profissional de enfermagem Elas abrangem desde o estudo da anatomia e fisiologia humana até a aplicação prática de cuidados em pacientes em diferentes áreas da saúde É por meio da aplicação prática das disciplinas que o aluno pode desenvolver habilidades e competências necessárias para a atuação profissional na área da saúde Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender melhor as principais disciplinas do curso técnico de enfermagem e como elas são aplicadas na prática Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto deixe aqui nos comentários que será um prazer responder E eu te espero no próximo vídeo Tchau!